Você já conhece o projeto Natal Azul Solidário? Pois é, é um projeto muito bacana, que já acontece há um certo tempo aqui em Porto Velho. E eu vou conversar agora com o Sargento Botelho, da Polícia Militar, que está aqui para explicar um pouquinho mais sobre esse projeto. Sargento, muito bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Micael, bom dia. Bom dia a você de casa. É um prazer sempre estar por aqui. Tenho essa oportunidade de falar com você em casa e com vocês aqui, Micael. O Sargento, o programa Natal Azul Solidário não é um programa de agora, já é um programa que vem atendendo algumas escolas aqui em Porto Velho e já começou há um certo tempo, né? Isso. Na verdade, o 9º Batalhão existe há 5 anos e nós temos trabalhado constantemente buscando essa aproximação com a comunidade. Quando nós estávamos ainda trabalhando na área, eu digo nós, da nossa patrulha, trabalhando na área do Morar Melhor, nós fizemos um adote, uma cartinha no Morar Melhor, foi em 2020, você recorda disso, né? Sim, é verdade. Nós conseguimos atender naquela época mil cartinhas, foram entregues 250 cestas básicas, 25 bicicletas, entre outros, né? Presentes para as crianças que elas pediram. Esse ano, tendo em vista várias situações que ocorreram, a gente conseguiu atender uma escola esse ano, mas para o ano que vem nós queremos atender aí pelo menos três da zona sul de Porto Velho, deixando claro que o 9º Batalhão fica na Rua Gudoeiro, 5440, no Coab. O atual comandante é o Coronel Pontes, o qual tem abraçado enormemente esse projeto. E é um projeto que ele é realizado com a ajuda de parceiros, né, sergente? Isso. Nós temos buscado parcerias com os empresários da área da zona sul, entre outras pessoas que têm sempre aberto o coração para ajudar. Então, na escola Manuel Grangeiro, que fica na comunidade Viçosa, 10 quilômetros na comunidade Viçosa, quando chega a curva tem uma igreja católica, tem um sino de metal, na curva tem uma escolinha, ali é a escolinha do professor Manuel Grangeiro, que acredita que tem 68 anos e hoje, nesse momento, atende 60 crianças. Está mudando, inclusive, de tipologia, está passando por uma reforma para aumentar o recebimento, poder receber mais crianças, mas no momento é isso. Nós temos 60 crianças, dessas crianças nós queremos atender com os pedidos que elas fizerem nas cartinhas. E o que eu tenho observado? A maioria, para não dizer todas as cartinhas, vem, além dos brinquedos, o pedido de brinquedo, uma cesta básica. O que é muito legal também, né? O que é muito legal, mas traz uma realidade para a gente, né? Com certeza. Uma noção de realidade, porque a maioria daquelas crianças está numa condição de vulnerabilidade social, né? Então, nesse momento de crise em que o país se encontra, aquela comunidade também é uma comunidade carente, Então, a Polícia Militar, através do 9º Batalhão, vem atender o anseio daquela comunidade. Muito bacana. E o legal é que, assim, sargento, a gente conhece a campanha das cartinhas dos Correios e a gente pode dizer que é até inspirada um pouquinho nessa campanha, só que eu acho que essa campanha, esse programa, na verdade, do 9º Batalhão, ela abrange muito mais, porque, como a gente está vendo, vem o brinquedo, que a criança sonha ali, porque criança é isso, pensa em brinquedo, ela nem pensa, às vezes, no que comer, mas é legal que vem sempre acompanhada uma cesta básica ou duas, porque a gente sabe que muita gente aqui na nossa capital passa por uma situação de vulnerabilidade social e eu acho que isso ajuda muito. E detalhe, quem quiser, quem está assistindo a gente nesse momento e quiser participar, pode participar, né? Pode. É fácil participar. Como nos projetos anteriores, a gente facilita bastante. Então, nós temos o meu número, né, telefone, WhatsApp, que você pode entrar em contato, eu vou estar passando esse número. Você vai falar comigo, Sargento Bonteiro, como eu faço para participar desse projeto, para adotar uma cartinha? Onde que eu pego essa cartinha? Não tem onde. Eu vou mandar para você o link no Google Fotos, com todas as cartinhas numeradas, você vai ler e vai dizer para mim, Sargento, eu quero a número X, vamos lá, a número 60. Aí eu vou te mandar a foto, nós temos esse compromisso, no dia tal, até o dia 18... De dezembro. De dezembro agora, você pode estar entregando esse presente. Caso tenha uma grande dificuldade para você sair, se deslocar, comprar e entregar, eu vou estar te passando o número de três lojas da Jato Arana, em que você vai poder comprar uma cesta básica, ou comprar presente, ou comprar kit escolar, porque muitas crianças também pedem kit escolar na sua cartinha. Várias, várias crianças têm o sonho de ter uma mochila com rodinha de herói. É verdade. Então, isso eu vi nas cartinhas, e é uma realidade que a gente já tinha visto antes, né? Então, o 9º Batalhão, através do núcleo de Polícia Comunitária, eu sou também da Patrulha Escolar, só para falar um pouco do nosso batalhão. Claro, com certeza. O 9º Batalhão atende, na Zona Sul de Porto Velho, 53 escolas. Muita coisa. São 31 escolas da rede municipal, 13 escolas da rede estadual, mais 9 escolas da rede particular, totalizando aproximadamente 24 mil alunos que nós atendemos na Zona Sul. E o nosso objetivo principal é fazer com que esse projeto cresça muito mais. Para o ano que vem, se Deus abençoar, a gente conseguir atender muito mais do que 60 crianças, em torno de 1.200 com 3 escolas que nós pretendemos atender o ano que vem, aí só preciso da parceria de todos que estão em casa, de você, Micael, ajudando a divulgar o nosso projeto, divulgar o nosso telefone. É isso. E se Deus quiser, vai dar certo. E um detalhe importante, Sargento, é lógico, tem todo esse trabalho social, mas quem pega essas cartinhas tem que ter uma responsabilidade também, de pegar a cartinha ali e falar não. Porque assim, gente, por exemplo, vai acontecer o projeto lá na escola, vamos supor 60 crianças, se você pega uma cartinha de uma criança e não esquece ou não leva o presente, essa criança vai ficar vendo todas as outras ganhar presente, e aí você imagina a situação dessa criança de tristeza. Então, tem esse lado também, né, Sargento, de quem pega a cartinha tem que ter responsabilidade. Tem que ter essa responsabilidade, esse compromisso. Eu estive conversando com a diretora, lá do Manoel Grangeiro, o professor Manoel Grangeiro, é a professora Ana Célia, e a secretária Ana Lúcia. E o que elas me contaram? Que no ano passado, sempre, no final do ano, tem a festa da família, e esse ano não vai ser diferente. Nós vamos receber esses presentes até o dia 18 de dezembro, e no dia 23 será a festa da família, onde serão entregues. Presente, sexta básica, beleza. Ano passado, o que aconteceu, Micael? Uma pessoa chegou até a escola e se comprometeu a atender a primeira série. Pegou todas as cartinhas da primeira série. Lá é de primeiro ao quinto ano. Então, no primeiro ano, essa pessoa se responsabilizou por conseguir padrinhos para aquelas cartinhas. Chegou no dia 23 de dezembro do ano passado. Enquanto todas as crianças, do segundo ao quinto ano, recebiam seus presentes, seus brinquedos, as crianças do primeiro ano ficaram a ver navios. Chorando, né? Porque vi os coleguinhas sabendo. Claro, exatamente. Cadê meu presente? O que eu pedi? Não veio. Então, nós precisamos ter essa responsabilidade, que não é apenas uma cartinha, é um sonho de uma criança. É o sonho de uma criança. Às vezes, está pedindo ali uma bola, um kit escolar, qualquer que seja o presente que ele pediu, é o sonho. Você também não é obrigado a dar aquele presente. Ah, a criança pediu um exemplo. Nós temos uma criança que pediu uma mochila de rodinha do Capitão América. Mas aí você não consegue. O Capitão América consegue de outro herói. Pega um homem de ferro, pega uma outra coisa. Não precisa ser idêntico, mas dentro das suas possibilidades também. Sargento, mas só tem mochila de rodinha? Não. Tem criança lá que pediu um saco de peteca. Você acredita? Aham, acredito. Tem criança que pediu bola, tem criança que pediu só na cesta básica. Então, nós temos vários pedidos. Vocês vão ter a oportunidade de ler todas as cartas. Eu vou compartilhar com você no link do Google Fotos. Lá estarão as cartas. Você vai ter acesso, vai poder ler. Estão numeradas. É só me dizer, Sargento, eu quero a número tal. Pronto. Sargento, não podemos esquecer do número de telefone, né? Então, para contato, especificamente para esse projeto, é o meu telefone, Sargento Botelho, número 9, né? 69, para quem estiver longe, né? 69, o 9, 9920-9392. 9, 9920-9392. E quando você entrar em contato, é só falar, Sargento, é sobre o projeto. Aí eu vou estar te encaminhando o link, conversando, explicando. Se precisar buscar o presente, Sargento, eu tenho um presente aqui na minha casa, prontinho. Como é que eu faço? A gente vai lá buscar. Sargento, eu tenho... Dá um jeito, né? Eu tenho a cesta básica pronta para ser entregue. A gente vai lá buscar. A nossa intenção, Michael, é facilitar para você que está em casa, para ajudar as crianças da Escola Manuel Grangeiro, que fica na Comunidade Viçosa, a 10 quilômetros. Muito bem. Sargento, parabéns pelo projeto. A gente está aqui à disposição. Sempre que precisar, conte conosco. E vamos lá. Vamos lá em busca desses presentes para essas cartinhas de Natal, né? Então, em nome das crianças da Escola Professor Manuel Grangeiro, em nome da professora, que é a diretora séria, agradeço. Em nome do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Braguim, e o nosso Comandante Coronel Pontes, muito obrigado, Michael, pelo espaço. Obrigado a você em casa, que nesse momento se sensibiliza e sabe da necessidade das pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e precisam dessa ajuda. Adote uma cartinha do Natal Azul Solidário do 9º Batalhão. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Sargento. Um abraço e estamos à disposição aqui, viu?